Você tem dinheiro parado lá no seu FGTS, no seu fundo de garantia, e quer antecipar esse valor hoje mesmo? Então assista esse vídeo até o final, que dependendo do horário que você tá assistindo, você vai conseguir tirar esse dinheiro hoje mesmo pra você. E a única coisa que você precisa é de uma conexão de internet e um celular. Você vai poder fazer isso tudo pelo seu celular. E o dinheiro, como eu disse, dependendo do horário que você tá assistindo esse vídeo, pode cair nessa conta hoje mesmo. Bora pro vídeo! Fala galera, tudo bem? Eu sou Wesley Pereira, empreendedor digital, trabalho exclusivamente com a internet. Também dou dicas e orientações sobre outros assuntos, como é o caso desse aqui que eu tô falando sobre antecipação do seu saque aniversário, né? Falando nisso, pessoal, eu fiz uma playlist aqui no meu canal do YouTube, ó. Você já tá aqui no meu canal do YouTube, que você tá assistindo esse vídeo no YouTube, né? Se você entrar na página principal aqui, ó, você tá vendo a tela do meu computador aí? Aqui, ó, tá escrito, ó, antecipação do FGTS saque aniversário, tá vendo aqui? Esses vídeos aqui, gente, eu tô explicando passo a passo, principalmente o primeiro aqui, ó, tá? Então tem muita coisa que eu não vou dar em detalhes aqui pra você, porque eu já fiz isso nesse vídeo. Mas eu quero mostrar pra você que é super possível você fazer o saque hoje mesmo e nesse vídeo eu vou mostrar o procedimento que você vai fazer pra tirar o dinheiro aí hoje mesmo. Primeiramente, ó, eu quero mostrar pra você que o saque aniversário, a antecipação do saque aniversário do FGTS é algo totalmente sério, ético, honesto e é aprovado pela Caixa Econômica Federal, tá bom? Então pode ficar tranquilo. Às vezes as pessoas ficam em dúvida, meu Deus, mas será que isso é possível? Como é que funciona? É confiável, não é? Gente, é super confiável, pode ficar tranquilo. Pra você ter uma ideia, esse vídeo aqui, ó, tá com 38 mil visualizações no dia que eu tô gravando esse vídeo. E, galera, se você entrar nesse vídeo, ó, que eu fiz aqui, vou dar uma pausa aqui, e você ver os comentários, tem milhares de comentários aqui no vídeo, falando dos depoimentos que as pessoas dão, ó, atendimento top de confiança e total profissionalismo, o meu dinheiro caiu em menos de uma hora, só tenho a agradecer ao Wesley e toda a sua equipe, foi excelente. Cara, dá uma olhada aí, não vou ficar lendo aqui, tá? Vamos direto ao ponto. Então, seguinte, como é que você vai fazer pra fazer antecipação? Tem algumas condições pra você fazer essa antecipação, tá bom? Aqui na Caixa Econômica Federal, tá falando que você pode antecipar até 5 anos do seu saque aniversário. Só que tem outros bancos que fazem a antecipação pra mais anos. O que que isso quer dizer, Wesley? O que que isso significa? Que você consegue tirar mais dinheiro do que se você fosse fazer pela Caixa. E eu vou explicar pra você daqui a pouquinho como que você vai fazer isso aí, tá bom? Mas, como diz aqui, ó, se você tem adesão à modalidade saque aniversário FGTS, pode antecipar até 5 períodos de adiantar a realização dos seus planos. Como é que você faz pra fazer a adesão do saque aniversário? Você tem que entrar num aplicativo da Caixa Econômica Federal, tá? Que é esse aplicativo aqui, ó, FGTS. Deixa eu mostrar pra você, ó, ó, esse aplicativo aqui, ó, entra no seu Play Store, tá? Opa, aí, ó, entra lá no seu Play Store ou no seu App Store, tá? E entra nesse aplicativo aqui. Eu tô explicando tudo isso, como eu disse, todo esse passo a passo, nesse vídeo aqui, gente, ó, deixa eu mostrar pra você aqui, ó, esse vídeo aqui, ó, esse aqui, tá? Eu vou deixar na descrição aqui pra você fazer todo esse passo a passo. Aí você entra no aplicativo e lá você escolhe a modalidade saque aniversário. A partir desse momento, o que você vai fazer? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado o link de contato da Nova Horizonte. A Nova Horizonte é uma empresa confiável que faz esse serviço de antecipação do saque aniversário, tá? Então você pode ficar tranquilo que eles vão fazer todo esse processo pra você. Do zero, meu amigo. E como eu disse, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo, se for em horário comercial, é de segunda a sábado, eles atendem de sábado também. Eles conseguem fazer essa antecipação hoje, hein? Às vezes você tá assistindo esse vídeo nove horas da manhã, se você entrar em contato com eles agora, eles vão bater um papo com você, vão conversar com você daqui uma hora e meia, duas horas, se esse valor já tá na tua conta corrente ou na tua conta poupança, tá? Então é muito rápido mesmo. O link, novamente, da equipe da Nova Horizonte tá aqui. É uma empresa super confiável, sério, ética, honesta. Eu não iria indicar algo aqui pra vocês que eu não confiasse, tá bom? Então pode ficar tranquilo. Falando nisso, olha só o que o Julian vai falar pra vocês aqui. O Julian, ele é o gerente de operações lá da Nova Horizonte e ele vai dar um recadinho pra vocês da empresa aí. Fala, Wesley. Aqui é a Julian, da Nova Horizonte, gravando esse vídeo pra apresentar um pouco as nossas equipes e lembrar que a Nova Horizonte prioriza o atendimento humanizado. Nós somos credenciados pelo Banco Central a trabalhar no mercado de crédito há mais de três anos. Por isso, agilidade e confiança é na Nova Horizonte. Tá vendo, galera? Então é super tranquilo, beleza? Chama a galera da Nova Horizonte que você vai fazer esse saque agora mesmo, tá bom? Faça o quanto antes aí. Olha só, os limites e condições aqui pra você fazer o saque, ó. Tá falando aqui, ó. O valor total mínimo do empréstimo é de 500 reais, tá? Então é necessário também que o valor de cada saque a ser antecipado seja igual ou maior que 200 reais. Significa o seguinte, se você não tem lá nem 500 reais disponível, você não vai conseguir fazer a antecipação. Mas se você tiver de 500 reais pra cima lá de saldo, você já consegue tirar, fazer essa antecipação aí, tá bom? Então pode ficar tranquilo. Eu vou deixar todos os links pra você aqui. Tanto o link aqui deste vídeo, tá? Esse vídeo aqui mostrando o que você tem que fazer pra baixar o aplicativo, pra você selecionar a questão do saque aniversário e tudo mais. E falando nisso, galera, muitas pessoas tinham medo, né? De entrar na questão do saque aniversário por depois, se você for mandado embora, você não conseguir tirar o dinheiro que tá lá. Agora o ministro falou que isso vai mudar, tá? Então mesmo que você tenha sido mandado embora e você tenha feito, tá, a questão de a modalidade de saque aniversário, você vai poder tirar o seu dinheiro na hora se você for mandado embora, sem justa causa lá, tá bom? Então se essa é a tua preocupação, fica tranquilo que a lei vai mudar aí, esse ponto vai mudar, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida sobre esse assunto, me deixa um comentário aqui que eu respondo pra vocês. Bom, então é isso. Chama a galera da Novo Horizonte, eles vão responder vocês o mais breve possível e consequentemente você vai antecipar o seu dinheiro hoje ainda. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.